Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Yasmin Penedo, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Se você caiu nesse vídeo é porque você está procurando escova secadora da Filco. E nesse canal eu já tenho review de escova secadora da Mondial, escova rotativa da Mondial também. Mas se você quiser saber mais sobre a Filco, como que são as cerdas, etc e etc, também vê o resultado aqui no meu cabelo. Escreve aqui no meu canal que vocês vão estar me ajudando bastante. Deixe o like se vocês tiverem qualquer dúvida. É só deixar comentário também que eu respondo todo mundo. Então vamos aí para o review dessa escova. Gente, antes da gente começar, vou passar um protetor térmico, esse daqui da Truss. Esse daqui é um leave-in diário, proteção térmica. Ele desembaraça, ele tem efeito reconstrutor, ajuda na elasticidade, maciez e brilho. E pode ser usado tanto seco quanto molhado. Eu confio muito nessa marca, ela é muito boa. Inclusive ela me ajudou quando eu estava passando pela transição do cabelo ruivo, que eu estava deixando crescer. E ele realmente trouxe um efeito muito bom para o meu cabelo. Então eu passei a confiar nessa marca, porque meu cabelo estava no final do ruivo. Ele estava realmente muito detonado. Então eu passei a confiar bastante na Truss aqui, muito boa. Eu vou espalhar aqui no meu cabelo. E depois disso vamos apresentar a escova. Pontas também, né gente? Que as pontas a gente fica passando. É isso. Eu não economizo protetor térmico, não. E esse livinho, ele tem um cheiro muito gostoso. Agora vamos para a escova da Filco. Qual modelo é esse? Qual escova é essa? Ela é toda branca aqui, ó. Esse dourado que eu achei muito bonito. Eu adoro o branco. É Soft Beauty Rosé. Eles dizem que isso é rosé, mas pra mim isso daqui tá bem pro dourado. Escova secadora Soft Beauty Rosé PEC09RG. É o código desse modelo aqui que eu vou mostrar hoje pra vocês. Como todas as outras escovas que vocês provavelmente já conhecem aí no mercado. Ela tem três funções aqui, ó. Essas são as cerdas delas. Passar aqui a mão pra vocês verem como que elas são. Bem pertinho. Aqui em cima ela é de... Todo esse material que eu tô vendo aqui é plástico, gente. Menos essa parte aqui que diz que é cerâmica, né? Que é a parte que esquenta aqui que vai estar em contato com o seu cabelo também. O cabo que já conhecemos também é um cabo giratório. A extensão do fio também não achei muito comprida. Achei um tamanho mediano. Agora vamos para a potência dela. Aqui na caixa diz que ela tem potência de 1200 watts. E uns negativos que reduzem o frizz, fecham as cutículas, mantém a umidade natural dos fios. E garantem mais brilho e maciez. Ela promete que seca, alisa e mordela. Não vou esperar muito tempo pra passar a escova secadora hoje porque tá muito frio aqui em Curitiba. O meu chocolate queijo. Ó, vocês conseguem ver? Tá saindo fumaça. Então vamos ao teste de usabilidade aí da escova. Vamos testar se essas cerdas são duras ou não. E se vale a pena e o resultado aí no meu cabelo. Como de costume, já separei aqui metade do meu cabelo pra cima porque eu começo a secar da parte de baixo e vou dividindo as partes e secando por ordem. Então vamos lá. Essa parte vocês já conhecem. Se vocês já assistiram outros vídeos testando acessórios pro meu cabelo, vocês já sabem que eu vou acelerar aqui o vídeo e mostrar passo a passo de como estou secando ela. Mas inicialmente eu vou ligar ela aqui pra vocês verem o barulho que ela faz. Ó, primeira intensidade. Segunda. A segunda intensidade parece um pouco mais baixa. A primeira parece um jato de ar bem mais forte. A segunda é um jato de ar mais baixinho, mais fraco. Porém, ela dá uma esquentada melhor. E a terceira. A terceira é quente e com jato bem forte. A terceira é quente e com jato bem mais fraco. A terceira é quente e com jato bem mais fraco. A terceira é quente e com jato bem mais fraco. A terceira é quente e com jato bem mais fraco. E com jato bem mais fraco. Mas é isso, gente. Vou encerrar o vídeo de hoje assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha aí dessa escova secadora. Que eu particularmente acho ela um chuchuzinho porque ela é branquinha e eu amo coisinhas branquinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aqui, se inscreve e corre também aqui no canal pra ver os outros vídeos de outros modelos de escova secadora. Que eu também tenho aqui no meu canal, que vai ajudar bastante vocês a tomarem uma decisão. Um beijão e até o próximo vídeo aqui do meu canal.